Música Salve camaradas, eu sou o Marcos Felipe e esse é o primeiro programa do blog Brasil Mundo UFC agora em 2021 E vamos seguir nessa pegada aí de bizarrices, roda a vinheta Vamos continuar com o goleiro fazendo merda aqui no BMFC e ainda no Reino Unido, mais especificamente lá no Whiskeyzão Bola cruzada na área do que o Marnock e o goleirão Danny Rogers agasalha com estilo a bola Só que dentro do próprio gol, ele ainda esperneia, reclama, diz que a bola não entrou Mas o chipzinho lá dedurou e o juiz marcou o gol E o detalhe, esse gol contra saiu aos 45 minutos do segundo tempo Festa do Sam Mirren, que arrancou um empate de 1x1 graças a essa bizonice do Danny Rogers Agora a gente vai com um lance aqui que nem necessariamente é tão bizarro assim Mas é tão inusitado que merece aqui entrar no top bizarrice do BMFC Por quê? Estou falando do atacante Jerry Benson Que até onde eu sei é o único jogador no mundo que atua de máscara Corretamente, se precavendo aí quanto o coronavírus a pandemia continua E ele fez um belo gol que ajudou o Olympia a vencer o Motava por 3x1 Na partida de ida da final do campeonato hondurenho Jogador matador, porém consciente Agora pega esse lance protagonizado pelo goleiro Gauthier Le Sonnet do Brecht Após receber um recuo de bola, o goleirão foi tentar inverter a jogada E carimbou o próprio travessão bizonhamente Um chute, nossa, bizarro Sorte que o atacante do Nice não aproveitou o rebote Deu um mole ali E esse lance que quase deu um M É que poderia ter complicado a vitória de 2x0 do Brecht sobre o Nice Lá no baguetizão Nome popular do campeonato francês Depois de lances não tão bonitos assim Vamos com lances belos finalmente Começamos lá no Draculão Nome popular do campeonato romeno Com um belo gol do atacante Ciobanu Ajeitada linda do companheiro Dream que deixou o zagueirão comendo o grama ali E finalização linda no ângulo Um golaço que deu a vitória de 2x1 para o Vitoru Sobre o Remanstar E assim como o BMFC que começa agora essa semana O primeiro programa de 2021 O campeonato mexicano também iniciou nesse final de semana E claro, teve golaço lá no tequilão Pega esse totózinho a la Messi de Sebastian Córdo Toque de cobertura lindo ali Com muita frieza do meio atacante Porque também é um detalhe Dá esse toquezinho ali Se você reparar o placar 44 minutos no segundo tempo quase E esse gol garantiu para o América do México A vitória de 2x1 sobre o São Luís E o quadro hoje do Brasubius pelo Globo É dedicado todo ao Dudu Porque também é o seguinte O cara só faltou fazer chover lá na terra da próxima Copa do Mundo O atacante brasileiro ex-Palmeiras fez 3 gols Deu uma assistência E ainda sofreu um pênalti no massacre de 8x1 do Aldo Rail Sobre o Alacra pela Liga do Catar Destaque para o gol que fechou a goleada Balançadinha ali de leve na frente do marcador E um toque de chapa no ângulo Saudade do Dudu, torcida palmeirense É isso então camarada Se gostaram do vídeo não esqueçam de dar o like aqui Também se inscrevam aqui no canal do Jair no Youtube E claro, ativem o sininho para notificações de vídeos Porque tem muita coisa boa rolando aqui no canal do Jair no Youtube Até a próxima!